Bom, quando a gente está falando em pós-produção, a gente sempre vai pegar do Max o nosso render e a gente vai depois trabalhar então no Photoshop essas imagens que a gente quer trabalhar. Ao invés de pegar somente um render que a gente pegaria aqui da nossa janela de render, a gente vai criar camadas então que vão trazer informações distintas em cada camada. Isso aí a gente chama de elements. Então, os elementos do meu render que eu pegar aqui, eu posso incluir diversas camadas que vão trazer informações específicas para eu poder trabalhar isso aí depois. Como é que eu faço isso e quais camadas? Então, deixa eu só pegar os arquivos aqui para vocês entenderem. Então, o nosso render mesmo seria esse aqui. Nosso render básico ali. Mas ao invés de eu tirar, de eu extrair somente essa imagem, eu posso extrair, por exemplo, a reflexão bruta. Então, ele só me dá os reflexos aqui, o elemento reflexivo, onde tinha algum reflexo, ele separou o reflexo e o resto ficou um canal preto, ficou apagado. Então, depois eu consigo fazer uma sobreposição e pedir para o meu software ignorar todas as áreas que estão em preto. E aí, então, eu acabo sobrepondo somente a parte dessas reflexões. Também refração. Tudo que tiver de refração, eu posso ter isso separado no mapa, por isso que só está aparecendo essas partes. A parte do especular, essa linha, essa luz que aparece direto, esse brilho, que a gente regulava o especular em cada material, posso fazer isso também num canal de especular. Aí, ambiente oclusion, que é o mapeamento das áreas onde a luz não vai pegar, ou a dificuldade dela de chegar em determinados lugares. A renderização final aqui. O que mais que a gente tem? A gente tem o Z-Depth, que é um canal que mede a distância de cada objeto até a lente da câmera. Então, ele vai fazer um mapa, calculando a distância de cada ponto do objeto em relação à câmera. Isso aqui eu vou usar depois para fazer profundidade da vista, para desfocar áreas da vista. Então, esse mapa, quanto mais escuro, ele está me dizendo que está mais longe da minha câmera, por isso que essa área aqui está mais escura. E eu posso usar essa informação depois para deixar áreas mais próximas à minha câmera, desfocadas ou vice-versa. Bom, como que eu extraio essas imagens? Como que eu peço para o meu software gerar, então, cada um desses mapas? Aí, lá no nosso 3D Max, quando eu vou fazer o meu render, ao invés de simplesmente clicar lá em render, eu vou acrescentar essas camadas. Aí, ao final do meu render, ele vai trazer essas camadas também. Bom, vamos ver cada um deles. Então, se eu clicar aqui em adicionar, ele me dá uma lista de outras camadas que eu posso tirar do meu software. Bom, então, eu posso pegar cada um desses elementos. Tem vários, mas nem todos são necessariamente úteis para a gente quando a gente está falando de renderização estática. Depois, vocês podem procurar o que cada um deles faz. Eu não vou entrar no aspecto de todos eles, mas sim dos principais, os mais úteis para renderização em arquitetura. Então, esse primeiro aqui, que é o Z-Depth, eu vou adicionar ali para a gente ver o que eu posso configurar nele. E ele é útil para dar a profundidade, então, da câmera e desfocar a borda, se eu quiser. Quando eu coloco esse elemento, eu preciso lembrar de habilitar aqui os Element Parameters e habilitar o Filtering. Tudo bem? E aí, aqui embaixo, eu vou colocar a distância mínima e máxima. Eu posso colocar zero para dizer que ele vai sair da minha câmera. E uma profundidade que não precisa ser superior à profundidade da minha cena. Se eu tenho um ambiente de 3 metros, 300 centímetros de profundidade, não preciso ter mais do que isso. Aí, eu posso fazer pequenos testes para ver se o Z-Depth está bom. Se ele não vai sair muito escuro, por exemplo. Se eu botar 10 centímetros, ele vai só calcular entre 0 e 10 centímetros. Então, eu posso fazer alguns testes. Quando eu estiver fazendo esses testes, botem a menor tamanho de imagem possível e desabilitem qualquer Final Gather e GI, porque não precisa disso. Uma outra utilidade para eu testar o Z-Depth é eu colocar a sobreposição de material. Aqui em Processing, Material Override. Então, eu posso habilitar isso aqui e colocar um único material para eu economizar o tempo de render para fazer esse teste. Quais outros elementos que seriam úteis? Vou adicionar. Além do Depth, eu vou botar o de Ambient Occlusion. Então, vou pegar ali o Mental Array AND Raw. Sempre Raw. Vou pegar o Raw Ambient Occlusion. Reflexão. Especular. Se eu estiver trabalhando com fundo, eu poderia pegar o Opacity Background. E eu vou pegar esse Object ID. Eles, a maioria deles, não precisa configurar nada no Mental Array, tá? Mas o Object ID precisa. Aí, as configurações, dependendo do renderizador, podem ser um pouco diferentes. Por exemplo, o V-Ray, ele vai exigir que vocês selecionem algumas configurações em cada um desses parâmetros aqui, tá? O Mental Array não precisa. Só o Object ID. O que é o Object ID? É essa imagem aqui, ó. Então, o que acontece? Cada material que eu apliquei na minha cena, eu posso colocar um identificador diferente. E eu quero que ele gere essa imagem no qual cada material tem uma cor diferente, tá? Por que isso? Porque aqui eu consigo facilmente selecionar, né? Eu posso vir em Color Range, por exemplo, clicar aqui e aumentar o Fuzziness. E ele, ó, essa área branca é a minha seleção, né? Ele selecionou somente aquela área branca. Se eu clicar na azul, ele vai selecionar somente o que é azul, ó. Inclusive, esses pontinhos todos, esse cabo. Então, eu estou selecionando o material. Aí, se eu quero aumentar a luminosidade de um único material que ficou escuro, quero aumentar o brilho, reflexividade de algum material, eu posso corrigir isso depois que o meu render está pronto, tá? Então, isso aqui é basicamente um mapa de seleção dos diferentes materiais que eu apliquei na minha cena. Então, é só incluir esse Object ID? Não, não é. Infelizmente, para esse aqui, eu preciso ter certeza que cada material que eu apliquei na minha cena está com um identificador diferente. O que eu quero dizer com isso? A gente, para que isso aqui seja útil, eu tenho que ir no meu Material Editor e vou selecionar cada material. Ele tem esse simbolozinho aqui, ó, que é o Material ID Channel. Então, todos eles estão em zero. Ele vem padrão aqui zero, tá? Se eu botar só o Material ID, ele vai fazer todos iguais, todos com a mesma cor. Mas eu posso selecionar cada um desses materiais, clicar aqui, ó, manter apertado e selecionar o identificador que eu quero. Então, eu vou botar um identificador 1, vou selecionar outro material, botar identificador 2, e assim eu vou fazendo todos os materiais com o identificador diferente. Aí, ao fim dessa seleção, eu vou ter aquele mapa de materiais separado, tá? Com esses elementos aqui, eu poderia acrescentar ainda a refração, se eu quiser, eu consigo as principais camadas que eu preciso para poder trabalhar em pós-produção. Aí, ao renderizar, lá em Common, se eu botar para salvar essa imagem, aqui no Render Output, selecionar um local para salvar, ele vai salvar todas as imagens separadas dentro da mesma pasta, tudo bem? Caso eu não queira que ele salve na mesma pasta, eu posso vir dentro do Render Elements, selecionar cada um deles e escolher um lugar para ele salvar, ó, tá? Escolher um lugar para ele salvar a imagem. E aí, ao final disso, ele vai gerar, então, essas diferentes imagens, né? Esse aqui é o mapa de reflexão, o mapa do Object ID, Refração, Especular, ZDepth, Ambient Occlusion e o meu Render Base. Então, a ideia é eu pegar esse Render Base e tratar ele, melhorar ele, tá? Bom, qual é a ideia, então? A ideia é ir sobrepondo aquelas imagens que a gente tirou e utilizando a informação que está contida nelas para melhorar esta imagem aqui. Então, vamos lá, vamos começar trazendo essa reflexão para cima da minha imagem e começando a mostrar como é que a gente trabalha isso no Photoshop. Bom, para eu copiar isso aqui, eu posso vir aqui com o botão direito, em cima da minha camada, né? Aqui estão minhas camadas. Aqui eu tenho as ferramentas principais do Photoshop, algumas aqui em cima também, e algumas outras informações, né? De estilo, ajuste, propriedade, escura e assim vai. Em relação a cada uma dessas imagens que eu estou trabalhando, eu tenho as camadas dela, que funcionam como as camadas do AutoCAD, por exemplo, e eu tenho os canais, que vão se separar em canais de cor, canal de transparência, que é o alfa. Sempre que eu falar em alfa, em relação à imagem, o canal alfa é o canal de transparência de uma imagem, e eu posso acrescentar outros canais aqui que eu vou fazendo, tá? Que são seleções, basicamente. Então, se eu pegar aqui e tirar, por exemplo, essa imagem não vai aparecer muita coisa, mas eu tirar o canal vermelho, ele está me mostrando somente o verde, azul, e fica com essa aparência, né? A soma dos três, das três cores, que me dá a visão completa. Mas eu poderia selecionar, por exemplo, somente o azul da imagem, né? Somente o verde da imagem. Somente o vermelho da imagem. Bom, selecionar a imagem aqui, eu vou duplicar o layer. Se eu só der ok, e eu vou fazer isso só para vocês verem, ele vai copiar aqui, ele vai fazer uma cópia e gerar uma segunda imagem em cima da primeira. Mas ao fazer isso, eu posso pedir para duplicar para outro destino. Então, eu já vou selecionar minha segunda, o meu arquivo ali do render, que está aberto aqui. Então, eu vou botar que o destino dele é para o render TGA, que é o arquivo que eu estou tentando sobrepor. e eu já vou mudar o nome dele para reflexão, né? Reflection. Para ele, eu já saber a que se refere essa camada. E vou dar ok. No que eu fiz isso, quando eu for para a minha imagem do render, eu tenho lá o meu render, lá no background, e em cima dele eu tenho Reflection. Por isso que ele está sobrepondo, tá? Então, esse olhozinho aqui, eu posso desligar ou ligar para ele sobrepor, mostrar ou ocultar as camadas que estão em cima. Dessa maneira que ele está, ele não está me acrescentando muito. Então, o que a gente precisa saber quando a gente está trabalhando com camadas no Photoshop? Bom, como a gente está trabalhando com imagens, né? Sempre que eu estiver em cima, se não tiver um canal de transparência habilitado, ele vai estar sobrepondo, ele vai estar ocultando o que está embaixo. Mas eu tenho como trabalhar duas coisas, que a gente sempre vai estar trabalhando nas imagens, em cada uma dessas camadas. Uma dela é a transparência da camada, e a outra é o modo de sobreposição, tá? O Blend Mode. O modo de sobreposição, ele pode aí sim dizer para uma camada, para ignorar a cor branca, ignorar a cor preta, ou mesclar as duas cores, tá? Então, como que a gente faz isso? Bom, a camada que eu tiver selecionado aqui é a camada que eu estou trabalhando. Nesse momento, né, a camada Background, que é a minha cena original, aquela que eu abri, ela vem com um cadeadinho, ela não me permite modificar ela, tá? A menos se eu posso clicar aqui e destravar, né, transformar ela numa camada comum. Mas a gente não vai precisar fazer isso nesse momento. Clico na de cima, se eu pegar ela e mover agora, eu estou movendo aquela camada. Por isso, ela sai de cima e mostra a outra, tá? Vou dar um Ctrl Z, porque eu preciso dela no mesmo lugar que ela estava antes. Cliquei duas vezes ali para renomear o que estava errado. Posso apagar e habilitar novamente, tá? Se eu diminuir a transparência aqui, a opacidade, eu posso ou mudar aqui, clicar no slider, ou eu posso diretamente em cima da palavra opacidade, clicar e arrastar. 62%. O que ele fez? Ele diminuiu, né? Ele só está mostrando 68% da imagem de cima e deixando então aí 32% da imagem de baixo transparecer nessa sobreposição. Mas não é isso que eu quero, né? Eu não quero que ele pinte a minha parede de preto. Eu vou voltar isso aqui para 100% no momento, para a gente voltar, mas é assim que funciona a opacidade, tá? E eu vou mudar a maneira como esta camada se comporta, a maneira como ela se mistura com a camada de baixo, ou com todas as camadas abaixo. Esse reflexão aqui, onde que eu mudo essa maneira de sobreposição é nesta setinha. No momento é normal. Quando eu clicar aqui, tudo isso aqui são maneiras de sobreposição. Todas essas aqui são diferentes maneiras de sobreposição. Se eu botar dissolve, é igual ao normal. Só que ele vai ser pontilhado em vez de ser pixelado. Aí eu tenho diferentes categorias, tá? A categoria de cima, normal e dissolve, ela tenta misturar as duas. Essa aqui, que está começando originalmente com a palavra darken, ela vai escurecer a camada de baixo, ou seja, ele vai tentar preservar a parte escura, a lighten vai tentar preservar a parte clara, né? Vamos ver se isso é uma coisa. Exatamente. A lighten, ela vai ignorar tudo que não for branco ali, né? E a darken, ela vai ignorar, aliás, a darken vai ignorar o que for branco e a lighten vai ignorar o que for preto. Então, se eu botar ali na lighten, por exemplo, todas dessa categoria, tá? São variações de clareamento. Se eu botar essa lighten aqui, o que ela fez? Ela ignorou tudo que era preto da imagem de cima, mas ela manteve essa sobreposição aqui, tá? Vou desligar o background, é a mesma imagem. Só que ele tá ignorando tudo que tiver pintado de preto, tá? Tudo que for preto 100%, as camadas lighten aqui vão ignorar. O que for preto, as camadas darken vão ignorar. Aí overlay, são sobreposições e aqui são de subtração, de manipulação da imagem. Aí não precisamos entrar nesse aspecto, os principais que a gente utiliza aí pra arquitetura vai ser dessa categoria aqui, o multiply, desta categoria, o screen e dessa categoria overlay, pin light. Tudo bem? Então, vamos botar aqui, ó, screen. Aí ele, ó, original com screen. Original, screen. Então, ele tem uma contribuição dessa reflexão. Só que ele tá contribuindo em tudo, né? Inclusive, na parede, no chão, aí ele ficou estourado. O reflexo todo tem uma contribuição muito grande dessa imagem. Tá? Então, ó, notem tudo que eu tenho ali, exceto as paredes, né? O piso tem uma contribuição, a parede tem uma contribuição, a porta lá atrás e todo o metal tem uma contribuição de reflexo. Quando eu boto uma sobreposição com screen, que ele ressalta ainda mais, o reflexo ficou estourado. Como é que eu controlo isso? Eu não quero que ele fique 100% estourado. Eu vou reduzir isso na opacidade aqui, ó. Então, conforme eu vou reduzindo, eu vou reduzindo a contribuição dessa camada. Tá? Vou botar aqui, também posso clicar e botar um valor, ó, 30. Ficou 30%. Então, essa camada, ela está contribuindo com uma sobreposição somente, 30% dela está aparecendo e o método de sobreposição screen, ó. Sem a contribuição e com a contribuição. Então, eu boto o reflexo. Ah, mas eu achei que ficou muito branco. Posso diminuir essa sobreposição. Tá bom? Vamos botar mais uma camada, então. Tirar esse reflection aqui já, já foi. Pegar agora o especular. Mesma coisa, né? Vou copiar ela, duplicar a camada. Ao invés de duplicar neste arquivo, eu vou mandar para o arquivo render e vou chamar de especular. Então, ele vai copiar essa imagem para o render com o nome da camada de especular. E aí, vem o especular aqui, ó. Novamente, especular está acima de reflexão que está acima de background e ela está com 100% de opacidade, ou seja, ela está 100% opaco com sobreposição normal. O que ele fez? Ocultou tudo que está embaixo, né? Ó, mesmo que eu mexa nos de baixo, não muda no de cima. Mas se eu apagar o de cima, eu vejo as camadas que estão abaixo. Se eu modificar isso aqui para 50%, ele diminuiu a contribuição do resto, né? Então, ele só está contribuindo com 50% dessa última camada que eu coloquei. Então, deixa eu voltar isso aqui para 100%. Como é que eu vou fazer essa sobreposição? Vamos testar algumas aqui para ver, né? Então, vou selecionar a minha camada que eu quero trabalhar. Vamos botar a Darker. Não mudou nada. Vamos botar a Lighter. Opa! Funcionou, né? Vamos testar algumas da categoria Lighter. Lighter. Screen. Ficou um pouquinho mais forte. Color Dodge. Ele reforça a coloração, né? Linear Dodge. Lighter Color. Então, eu poderia utilizar qualquer um desses, tá? Vamos utilizar o Screen aqui e deixar a opacidade aqui em 100%. Então, sem o especular, com o especular. Sem o especular, com o especular. Ah, se eu achar que está muito claro essa contribuição, eu posso diminuir tanto a reflexão quanto o meu especular. Tá? Assim, eu vou fazendo essa composição. Vamos acrescentar mais uma. Vamos acrescentar, então, Ambient Occlusion, que vai ter uma coisinha diferente. Então, Ambient Occlusion, ela é toda branca, ela vai ser já diferente das outras que a parte que não interessa das outras camadas estava com a cor preta, né? Vou multiplicar, mandar ali para o render, vou chamar de EO, né? Para Ambient Occlusion, você não tem que digitar um monte, e aí está lá sobrepondo as anteriores. Bom, essa aqui, se eu tentar colocar ali o modo Blending Mode Lights, ele não funcionou muito bem, ele continua sobrepondo tudo, né? Vamos testar o Darken, ele funcionou. Está ignorando o resto, né? Vamos botar o Multiply, que é o mais comum, ele reforça, ele aumenta, ele faz o efeito ser ainda mais forte. Então, olha que legal a profundidade que ele deu, né? Nesse vinco aqui da junção, nesse negativo, nessa sombra atrás, sem a contribuição dele, com a contribuição. Sem, com, né? Isso me permite, então, reforçar determinados aspectos e me permite trabalhar, como eu separei essas camadas lá no Max, eu consigo fazer essa composição, ele chama-se de composição, né? Dessas diferentes camadas e, agora sim, dizer qual é a contribuição de cada uma dessas camadas, aumentando o brilho, aumentando o assombramento, aumentando a quantidade da contribuição especular e assim por diante, tá? Então, ó, botei lá no Multiply, deixar com a opacidade 100%, mas notem uma coisa, deixa eu desligar aqui, tudo isso aqui é contribuição, todo esse sombreado, tudo que não é 100% branco é uma contribuição, essa linha, essa linha, essa barra da porta, o rodapé, o sombreado atrás desses painéis, no forro. Mas, digamos que eu não gostei do rodapé, não gostei dessa contribuição do rodapé, tá me incomodando, da linha do rodapé pra baixo, essa aqui tudo, eu queria tirar essa nuvenzinha. Como que eu faço isso? tá? Ao invés de eu ficar deletando essa imagem, eu utilizo uma outra maneira de trabalhar do Photoshop, que é trabalhar com máscaras. Então, o que que acontece? Por que que eu tô usando essa imagem, que é basicamente branca e preta? Porque tudo que for ou branco ou preto, eu posso usar, eu posso pedir pro meu software ignorar, tá? Então, quando a gente colocou esse multiply, ele tá ignorando tudo que é 100% branco e qualquer coisa que é diferente de branco vira uma contribuição na imagem de baixo, tá? Então, eu posso pegar este elemento aqui, ó, e eu posso modificar aquela imagem. Como é que eu faço isso? Bom, vou clicar nesse botãozinho aqui, ó, e adicionar uma máscara. Notem que ele colocou um outro quadradinho do lado da minha camada, tá? Essa é a minha imagem, e isso é a máscara da minha imagem. Como é que funciona uma máscara? A máscara, notem que aqui ele tava com azul e branco, então se eu tentasse desenhar em cima disso aqui com um pincel, B, ele mudou pro pincel aqui, ó, desenhou azul, tá? Quando eu clico em cima da máscara, eu não estou mais desenhando na imagem, eu estou desenhando na máscara, eu estou dizendo pro meu software as áreas dessa imagem que eu tenho interesse e que eu não tenho interesse. E ele já mudou pra branco e preto, porque a máscara sempre vai ser com branco e preto, vai ser uma cor é positivo, né, considere, a outra cor é negativo, desconsidere. E aí eu posso, entre aspas, mascarar a área da imagem que eu não tenho interesse. Então eu vou botar ali, ó, um pincel B, né, a tecla de atalho, ou clico aqui, e aqui eu controlo se ele vai ser um pincel difuso ou se ele vai ser um pincel duro, né, posso modificar aqui, o tamanho dele também posso modificar, ó, o tamanho da, do meu pincel se eu botar ali em 80 pixels, se eu subir lá pra 300 pixels ele fica uma bola maior, tá. Então a minha precisão aqui eu vou ajustar de acordo com a, o tamanho que eu quiser trabalhar. É interessante eu trabalhar com um pincel mais borrado e esse flow aqui ele vai me mudar a quantidade, né, se eu botar, deixa eu botar no azul vai ficar mais fácil de entender, ó, flow 100%, eu aperto e ele vai fazendo esse borrão. Se eu botar flow 20%, a contribuição é menor, ela tá bem fraquinho, tá vendo? Então, ele tá botando, digamos, 20% de cor ou 100% de cor. o fluido que sai do pincel tem mais ou menos tinta, digamos. Mas, eu vou deixar então um flow maior aqui, né, deixar um flow aí de, sei lá, 80, selecionar a máscara e eu vou pintar de preto a área que eu não quero. Na máscara, ó, tô com a cor preta aqui em cima, se eu quiser inverter as duas cores é só apertar X, ele inverte. se eu não tivesse preto aqui por qualquer motivo, tivesse um vermelho que não funciona na máscara, tá? Eu vou vir aqui mudar isso aqui pra preto, trazer bem pra baixo, tá? E vou trabalhar sempre com branco e preto. Eu vou pintar de preto a área que eu não tenho interesse e ele vai apagar a contribuição. Então, eu posso pegar aqui, ó, e passar na borda. Vocês notaram o que aconteceu no rodapé ali? Então, eu tirei a contribuição dessa área. Olha, eu sei que é difícil ver, mas aqui ele fez uma linhazinha preta dentro do meu quadradinho ali, né? Então, se eu tirar isso aqui, ó, tá vendo que ele ficou transparente? É isso que ele tá fazendo na minha imagem, né? A máscara está fazendo na minha imagem, tá? Então, ele está apagando a contribuição daquela área e eu posso tirar um pedaço ali vou apagar aqui só pra ver e depois eu volto, tá? Então, ó, apaguei toda essa linha ele vai modificar a contribuição dessa área. Aqui tem a contribuição, aqui não tem a contribuição, tá? Com contribuição, sem. Com, sem. Ó, voltei aquela área lá atrás e voltei aqui, ó. Então, mexendo na máscara eu posso tirar a área que eu não quero e eu vou pintando, tá? Entre aspas, eu tô pintando de preto uma área, mas é só pra mascarar, pra ocultar, como se fosse uma borracha. Por que que isso aqui é interessante eu fazer desse jeito e aí a sacada do Photoshop, tá? O Photoshop tem muitas ferramentas que me permitem trabalhar o que a gente chama de uma maneira não destrutiva. Se eu pegar uma imagem e começar a apagar ela, arrancar pedaço, se eu não consigo voltar atrás. Aqui eu posso pegar essa máscara só e a qualquer momento arrastar ela e jogar no lixo e deletar. E aí ela jogou aquela máscara fora, ou seja, ele jogou somente as modificações que eu fiz fora. A imagem em si, a máscara agora continua disponível pra mim. Então, ele me permite desfazer o processo ou deixar ele mais intenso ou menos intenso. Ele me permite voltar atrás, reconsiderar. É isso que é legal dessas ferramentas do Photoshop, né? Por isso que eu vou trabalhar então com essa máscara, tá? Bom, aí eu tô trabalhando aqui, mas eu gostaria de um contraste, achei que tá meio matado aqui a minha cena, né? E eu queria deixar mais forte, mais vivo as cores. Aí eu tenho algumas camadas aqui que vão me permitir trabalhar isso. As principais seriam de contraste e de levels, que vai trabalhar só a parte do preto, branco e cinza. Vou botar aqui uma de contraste, Se eu clicar nessa bolinha aqui, ela me tem modificadores. Eu vou pegar esse curves aqui. Então, ele criou essa aba curves, eu vou renomear ela pra contraste e aí ele me mostra, ó, dentro do canal RGB, uma distribuição da minha imagem, das áreas, né? Do pico, da onde tem cor e aonde não tem cor. E eu posso trazer então a curva mais pra baixo ou mais pra cima pra aumentar a contribuição de cor nas partes que tem pouca cor e diminuir a contribuição de cor nas áreas que eu achar que estiver muito colorido. O que eu quero dizer com isso? Fazer é mais fácil, né? Eu posso clicar num ponto, ó, e ir trazendo pra cima e ele vai aumentando o brilho ou diminuindo ali, ó. Tá alterando então o contraste da minha imagem, Tá? Mais forte, mais escuro e mais claro. Então, eu posso colocar pontos, por exemplo, aqui, ó, trazer mais pra baixo, pra dentro da área de cor, né? Pra dentro da área de cor, pra ele deixar um pouco mais forte. Posso baixar ou aumentar ali de acordo com a necessidade, mover pra um lado pro outro, isso aqui é algo mais visual, tá? Aí entra a parte do gosto de cada um, Da leitura de cada um do que que é a imagem que eu espero alcançar com isso aqui. Essas curvas que eu fiz, eu tô mexendo ela direto no canal RGB, ou seja, em todas as cores de uma maneira só. Esse primeiro contraste, eu posso criar uma segunda curva em cima que vai afetar igual, né? Então, essa aqui, a primeira do contraste, ele mexe em todas elas, né? Pegar aqui, mexer no RGB, tá? Se eu selecionar aqui, esse de cima, eu posso, então, pedir, por exemplo, só pra mexer no red, e aí ele tá mostrando só a distribuição de vermelho, e aí essa distribuição é a mesma coisa, eu posso trazer, diminuir o vermelho ou aumentar o vermelho da minha cena, e assim contribuir com diversos aspectos, né? Eu posso, por exemplo, aumentar o vermelho nessa área aqui, que tem pouco, ou abaixar onde tem demais, deixar mais azulado ou mais avermelhado de acordo com o meu julgamento, né? O que eu achar melhor. Subir um pouquinho o vermelho, vou mudar também aqui o azul, subir um pouquinho do azul, baixar onde tem muito aqui, ó. Então, eu tenho, né, dois contrastes que eu trabalhei diferentes, são duas camadas, eu posso a qualquer momento deletar elas, ou simplesmente desligar elas, ela desliga a contribuição de cada uma dessas camadas, tá? Então, eu peguei aqui, ó, os reflexos, se eu quiser, eu posso ir lá, em Object Colors, e eu quero agora trabalhar somente com os reflexos, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu vou pegar aqui o meu render, ó, e eu quero mexer um pouquinho no brilho do meu metal, tá? E aí eu posso utilizar esse tipo de camada, né, do Color ID, eu quero selecionar somente o azul, eu vou lá em Seleção, Color Range, esse aqui é muito útil, tá? Pra edição de imagem desse tipo. O que que esse Color Range faz? Eu faço uma seleção baseada na cor, então, como eu já pedi pra ele fazer uma cor sólida pra cada material, se eu clicar no branco, ele vai selecionar o branco, o laranja, o verde, e aí se eu der OK, ó, ele vai selecionar aquele verde. Por que que ele ficou assim todo rajadinho? Por quê? Quando eu pedi a seleção, eu pedi Fuzziness 0. O que que isso quer dizer? Zero variação de tom daquele pixel que eu clicar. Se eu aumentar o Fuzziness, vamos lá, selecionar, clicar, pegou ali aquela área, se eu aumentar, botar um monte, ele vai aumentar a possibilidade de variação de tom daquele pixel, né? Eu sempre vou querer trabalhar com o menor valor possível, mas eu quero ter uma única área. Se eu tiver cores muito próximas e eu começar a aumentar o meu Fuzziness, ele vai começar a pegar mais de uma cor, tá? Então, eu vou deixar aqui um valor relativamente baixo, mas ele fez, ó, certinho o retângulo do meu verde ali, ó. Então, eu vou fazer isso, fazer a mesma coisa, só que tentar selecionar aquele azul lá. Rola o range, ao invés de clicar no verde, eu vou clicar no azul. E, ó, ele pegou essa porta azul, peraí, pegou aqui, eu não sei se ele pegou todos esses pontinhos, eu posso brincar, aumentar, tá vendo nessa área aqui que ele tá aparecendo outros pontinhos, ou seja, eu preciso aumentar pra pegar toda a área azul ali, ó, ó, esses cabos aqui, ó, só tão aparecendo quando chega lá em cima. Bom, pegou tudo, ó, pegou esse pontinho, pegou todos os cabos, tudo que for de metal, ele pegou. Bom, eu não quero que apareça aqui a porta, o rodapé, e aí, então, eu posso selecionar, fazer uma bola de seleção, ou usar o laço aqui, que são duas ferramentas de seleção, e com o alt, eu faço áreas pra remover da minha seleção. Então, eu tô subtraindo da minha seleção total esses outros materiais que estavam com um ID igual, mas que não fazem parte ou não é desejável pra mim nesse momento. Nesse momento, eu quero selecionar só os cabos ali do material. Se eu quiser, eu posso dar zoom na imagem, né, e com o alt tirando áreas dessa seleção. Ctrl mais, Ctrl menos, ele dá zoom in e zoom out. Bom, peguei essa seleção aqui e eu queria levar agora lá pra minha imagem, tá, eu poderia copiar toda essa imagem e deixar guardado no mesmo arquivo com uma camada oculta pra eu ficar selecionando toda vez que eu quiser. Mas pra eu não precisar ficar subtraindo as áreas que não são de meu interesse, eu posso salvar essa seleção. Select, Save Selection e da mesma forma, esse Save Selection não precisa ser neste arquivo, eu posso levar pro outro arquivo, tirar desse arquivo e vou botar lá no render. O canal pode ser novo e o nome dele eu vou botar de metal. Ok? Como novo canal. Este metal agora, quando eu for ali pro meu render, não aconteceu nada. por que que não aconteceu nada? Ele existe e ele só não tá na aba Layers, ele tá na aba Canais. E aí ele apareceu esse novo canalzinho aqui, ó. Tá vendo? Toda vez que eu clicar aqui em cima, ele me mostra esse canal, ó. Tá ali a seleção. O que que é essa seleção? É exatamente, ó, branco é positivo, é a seleção, e preto é ignorado pelo meu software. Ou seja, é uma máscara, né, que ficou guardado aqui no metal. Então se eu com Ctrl clicar aqui, ó, ele fez essa seleção. Como ele fez essa seleção, eu posso vir aqui e adicionar nessa seleção um novo contraste lá, né? Então eu posso botar um Curves do metal, chamar de contraste metal e modificar, fazer uma curva S aqui, ó, pra modificar esse brilho se eu quiser, deixar ele mais forte. Tá? Então sem essa modificação e com essa modificação, achei que tá muito forte na contribuição desse canal. Posso diminuir a opacidade aqui, então, pra 50%, por exemplo. Tá? Bom, colocar por último, então, essas luminárias aqui. Esse glare foi tirado de uma imagem, de uma outra foto ou de uma imagem da internet, só foi recortado, mas eu posso pegar esse elemento e trazer pra outra imagem, né? Então eu posso vir aqui, ó, clicar aqui, posso copiar esses dois layers aqui, duplicate e vou mover lá pro render e ele trouxe aqui pra cima. Tá aqui, ó, tá? E eu posso pegar cada um deles e mover, ó, botar um, pegar um por vez aqui, esse aqui é o de baixo, aí eu vou botar ele como pin light, pra ele dar um zoom aqui, pra vocês entenderem. Então, com o blending mode normal, ele tá totalmente recortado, tá mal recortado, mas se eu mudar isso aqui pra ele ignorar essa área de fora aqui, poderia ser com overlay, por exemplo, só que o overlay ele corta o meio, né? aí eu posso testar alguns deles, mas eu vou ver que o pin light, ó, é o que preserva o meio e a borda fica mais difusa, que é o que eu queria. Eu vou ajustar pra ele ficar no meio da minha luminária, selecionar o outro lá, também vou botar ele como pin light, e vou trazer ele bem pro meio da minha luminária. eu não preciso, né? Esse aqui é só pra simular, ele não tá contribuindo com luz pro meio ambiente, é só pra parecer a luminária um pouco melhor do que a minha luminária se eu fosse fazer com material emissivo, tá? Que às vezes ele poderia ficar parecendo artificial. Assim eu consigo simular, né? Poderia diminuir a opacidade desses dois também. Uma vez que eu fiz isso, eu quero linkar os dois, né? selecionar os dois lá e clicar nesse botãozinho aqui, ó. Ele gerou um link no layer, então os dois ficam juntos. Se eu clicar em um, ele mexe no outro. Mexe os dois juntos, tá? Deixar ele lá, posso selecionar, duplicar as camadas, pôr pra cima aqui, ó. Mover ali pra trás. Ok. Com ele eu posso dar ali, ó, Ctrl T, selecionando os dois aqui. E ele é o Ctrl T é o Free Transform, tá? Ele me deixa editar de qualquer jeito ali. Se eu mantiver o Ctrl, ele vai manter a proporção, aliás, o Shift, né? Ele mantém a proporção e eu vou reduzir ele um pouco, porque ele tá um pouco mais atrás na perspectiva. Mas aí eu tenho, então, essa iluminação. aí só uma questão de curiosidade, né? Eu começo a ter um monte de camada aqui, essa cor que ele coloca é que nem a cor do objeto do Max, é só pra ser uma relação de organização, ele não interfere. Poderia selecionar qualquer camada aqui, botar, por exemplo, laranja, tá? Ou qualquer outra cor. E ele me permite fazer grupos. Então, selecionar aqui, criar uma pastinha que é um grupo e vou chamar ela de iluminação. E vou pegar os meus layers que são da iluminação e levar pra dentro dele, tá? Aí eu consigo fechar só pra ele organizar melhor o meu desenho. Isso aqui, daí eu consigo apagar todo o grupo ou ligar todo o grupo. Tudo bem? Bom, cada uma dessas modificações que a gente fez, né? Elas são reversíveis, eu posso continuar editando elas, né? Poderia entrar, por exemplo, em qualquer curves desse aqui e continuar modificando essas curvas. Deixa eu pegar o de baixo, modificar o contraste, o balanço. Mas uma vez que eu estiver satisfeito com isso, eu vou dar o fechamento da imagem, né? Eu vou dar o trabalho de câmera em cima da imagem que eu quiser fazer. Desfocar a borda, modificar de uma maneira geral a cor da imagem pra deixar, por exemplo, um tom mais sépia ou mais forte, que seria praticamente os filtros que a gente aplica em toda a imagem, né? Pra eu fazer isso, eu vou ter que juntar todas essas camadas que eu fiz. Eu teria que dar um flatten image. nesse caso, se eu não quiser, que é uma um modo de edição destrutivo, né? Eu não vou, a partir desse momento, poder retornar e fazer qualquer modificação nessa cena. Eu poderia salvar isso com outro nome e guardar dois arquivos separados. Um antes de eu juntar todas as camadas e um depois, tá? Então, pra dar uma junção, vou selecionar todos os layers e vou dar Ctrl Shift E, que é Merged Down. Ele vai juntar, ele juntou tudo e virou um background. Agora eu não consigo mais editar. É uma única imagem, tá? E em cima dessa imagem, aí sim eu vou fazer as modificações de câmera. Aí eu vou usar o meu canal aqui, o meu ZDebt, né? Vou pegar os canais dele aqui, ó, selecionar a área dele toda aqui, os canais do RGB e eu vou dar, vou copiar esses canais então pra minha imagem, tá? Essa seleção, Save Selection, pro meu render, chamar de ZDebt. Aí em render, eu tenho aqui agora o ZDebt. Se eu clicar aqui, eu seleciono só o ZDebt, né? Ele habilitou todos, botou um novo canal ali. E eu vou usar esse canal então pra fazer a câmera. Como é que eu faço isso? Vou duplicar essa imagem aqui e essa cena, essa imagem que eu acabei de colocar por cima, né? Se eu mover, são duas imagens iguais, eu simplesmente dupliquei. e a de cima, que é a que está selecionada, eu vou aplicar então um filtro, né? Eu vou aplicar um blur de lente. Blur, lens blur. E aí ele abre essa janela, essa interface, ó. Aqui eu consigo configurar várias maneiras de borrar essa imagem. a primeira opção que eu tenho de como que eu faço essa seleção é o mapa de profundidade aqui, ó. E aí eu vou pegar aquela seleção que eu acabei de criar, o canal ZDebt que eu acabei de criar, que vai servir de base pra esse desfocar. Então ele já não está mais desfocando igual, tanto a parte do fundo quanto a parte da frente, né? Se eu botar NAN, notem essa área aqui, ó, está bem borrado, né? Lá atrás também está borrado. quando eu coloco ZDebt já entrou em foco, né? Então, ó, aqui ainda está um pouquinho desfocado, lá atrás está bem no foco, ou seja, o ponto do foco da minha câmera, né? Aí eu posso brincar com cada uma dessas partes aqui, né? O formato da íris da minha câmera, se é pentagonal, se é hexagonal, se é octagonal, eu posso deixar ali pentagonal. O raio posso aumentar ele vai desborrar mais para dentro, ou posso diminuir e ele vai trazer mais para o foco essa área aqui de fora. Deixar ali, vou testar aqui, 20, aos 35, e aí posso modificar também, ó, a curvatura da lâmina, a rotação, brilho, quantidade de ruído, né? Então, eu posso ir brincando com esses valores até eu achar que está adequado esta quantidade de borrado que eu tenho aqui e o foco da minha câmera, tá? Se eu achar que está muito forte, eu posso reduzir isso, né? E aí, uma vez que isso aqui está de acordo com o que eu quero, né? Que eu achei que está bom, eu posso dar ok. E aí, ele dá essa desfocada aqui, né? Faz essa borda da minha imagem estar mais desfocado e o centro da minha imagem está em foco. Posso também, né? Como eu fiz isso nesta camada, eu sempre posso deselecionar ela, tá? Vou duplicar esse Vignetting, Duplicate Layer e vou chamar de Color Aberration para modificar a cor, então, desse, da minha imagem como um todo, tá? Aí, se eu começar a modificar as cores daqui, dessa imagem, eu tomo novamente, modificando a imagem como um todo e ela não é, ela é destrutiva, não vai permitir que seja reversível as mudanças, né? Então, eu vou, posso converter isso aqui para o Smart Object. Smart Object, ele botou esse símbolozinho embaixo, ele me permite, daí, aplicar filtros, botar máscara, ele vira um outro objeto que aceita, eu, digamos, gravar as modificações. Por que que eu não vou fazer isso para toda a imagem? Porque isso aí pesa o meu arquivo, tá? Cada vez que eu vou convertendo em Smart Objects, ele vai deixando um pouquinho mais pesado. Se eu começar a converter muitas imagens em Smart Objects, é capaz que ele fique um arquivo com um tamanho muito pesado e difícil de trabalhar. Aí, a gente vai aplicar uma distorção, então, nesta imagem, nesta camada de cima. Aqui, Lens Correction. Então, eu vou em Filtro, Lens Correction. E aí, de novo, ele abre aquela janela, né? Que me permite ver as modificações, é uma prévia do que eu estou fazendo com a minha imagem, tá? E aí, eu posso modificar, então, botar aqui em Custom e eu posso modificar aqui, brincar com esses slides, modificar a quantidade da contribuição do vermelho e do ciano, né? Então, aumentar para ciano ou aumentar para vermelho, do verde e do magenta e do azul e do amarelo. eu poderia brincar com esses valores aqui e ver a contribuição disso na minha imagem, tá? Na coloração da minha imagem. Aí, modificar um pouco aqui, deixa eu zerar, né? Botar isso aqui um pouquinho menos, botar uns menos 60, por exemplo. e eu posso modificar o Vignet aqui também. Botar, deixa eu ver, 50 e aqui. Esse Vignet, ele vai dar essa escurecida na borda, tá? Se eu botar bastante, ele vai ficar bem escuro. Posso clarear também, né? Deixar ele estourado na borda. Vou deixar ali um menos 65, ele deve ficar bom. E aí ele fecha essa imagem, né? E por que a gente converteu isso aqui em Smart Objects? Ele me permite, por exemplo, tirar o Lens Correction aqui, ó. Tá? De dentro desse objeto. Ou seja, ele não é mais destrutivo dessa imagem. Ele me permite retornar ou desabilitar. e assim a gente consegue fazer algumas modificações. As mais básicas, depois vocês podem dar uma olhada, a gente ainda tem que seria sobreposição de outras camadas de outros elementos, né? Então, trazer imagens de pessoas, imagens de fundo e aí fazer essa sobreposição. O que a gente precisa ter em mente? A gente vai trabalhar exatamente da mesma maneira que a gente trabalhou essas imagens. Eu vou jogar a imagem que nem a gente fez com essas luminárias, né? Vou jogar a imagem aqui em cima e vou sobrepor. Posso botar mais ou menos transparência pra ele aparecer totalmente sólido ou aparecer com alguma transparência no meu desenho. Se eu tiver imagens que tem fundo branco ou fundo preto, eu não preciso necessariamente ter uma imagem transparente já quando eu trago ela. O que eu estou dizendo? Posso ter uma vinheta de uma pessoa, a vinheta da pessoa é em preto e o fundo é branco. Aí, eu vou utilizar um modo de sobreposição aqui desses dois, né? Ou screen ou multiply e o próprio software já ignora pra mim uma dessas duas cores, ou preto ou branco. Então, não preciso ficar dando tracing em volta das pessoas. Se eu quiser dar tracing, vocês podem utilizar esse mesmo conceito que a gente fez aqui do Color Range. E aí, dá uma procurada naqueles tutoriais que eu deixei à disposição no arquivo pra vocês, que aí ele tem outros tutoriais que vão mostrar como retirar fundo de imagem, como funciona cada um desses modos de sobreposição. Mas, com essas ferramentas aqui, a gente consegue o principal, que é pegar nossas imagens lá do 3D Max e trabalhar essas diferentes camadas, então, poder realçar o brilho, realçar a luminosidade, realçar o sombreamento e depois, com o Color Abration e com o Vignetting, dá uma unidade pra essa imagem, pras diferentes camadas que a gente deu. Ok? Ok.